Conversa com o meu povo A sabedoria do Papa Francisco tem nos ajudado a identificar riscos, problemas, dificuldades que muitas vezes ocorrem na nossa profissão de fé. Em várias falas dele e também na Exortação sobre a Santidade, que é o ponto de referência da nossa conversa de hoje, o Papa tem alertado para várias situações em que comparecem as heresias. O que significa uma heresia? É uma forma inadequada de conhecimento da realidade da fé. E muitas vezes as pessoas espalham uma concepção totalmente errônea e fazem confusão na cabeça das pessoas. Recentemente eu conversei com todos os nossos telespectadores a respeito de uma heresia chamada gnosticismo. É que com o passar do tempo, muitas pessoas achavam que o conhecimento é que nos torna melhores ou santos. E aí foram percebendo que as coisas não eram assim. Você pode ter muito conhecimento na cabeça, mas não levar a sério a vida cristã. Só que o correr do tempo veio trazer uma outra heresia. Quando você diz assim, não é o conhecimento que vai me levar à santidade, mas é apenas a minha vontade. Diz o Papa Francisco. Atribuir a vontade humana, o esforço pessoal à santidade. Surgiram assim, os chamados pelagianos, por causa de um certo pelágio, que foi aquele que defendeu essas ideias. O centro já não é a inteligência, que ficava no lugar do mistério e da graça, mas a vontade humana. E assim as pessoas se esqueciam, de que isso não depende daquele que quer ou nem daquele que se esforça para alcançá-lo, mas depende de Deus. E Deus que nos amou por primeiro. Quem se conforma com essa mentalidade chamada pelagiana, embora fale da graça de Deus, é ensinamento do Papa, com discursos às vezes muito bonitos, na realidade confia só nas próprias forças. e se sente superior aos outros. Os outros são frágeis, são pecadores, são limitados. E isso pode entrar também em certo estilo de vivência católica. E quando pessoas dessa mentalidade se dirigem aos outros, achando-os mais fracos, dizendo-lhes que tudo se pode com a graça de Deus, mas na realidade, querem dizer que tudo se pode com a vontade humana, como se essa vontade humana fosse alguma coisa pura, perfeita, onipotente, a que se acrescenta a graça. É uma supervalorização da vontade humana. Pretende-se ignorar que nem todos podem tudo. E que nesta vida, as fragilidades humanas não são curadas completamente de uma vez por todas. Pela graça, em todo caso, Deus nos convida a fazer aquilo que nós podemos e a pedir o que não podemos, como ensinava Santo Agostinho. Ou então, dizer humildemente ao Senhor, que beleza esse pedido, Senhor, dai-me o que ordenais e ordenai-me o que quiseres. No fundo, existe a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites. O que impede a graça de atuar melhor em nós. porque você tem um orgulho básico que acha que você é que dá conta de tudo. Quando isso acontece, não fica aquele espaço para a graça entrar dentro de cada um de nós. A graça, a graça, precisamente porque supõe a nossa natureza, não nos faz, de uma hora para a outra, super-homens. Não. É gradual, é pouco a pouco. E como eu tenho experimentado isso, de ter a paciência com as pessoas, com as condições que elas têm, com a sua capacidade, com os passos que são capazes de dar. pretender que a gente se torne um super-homem, seria confiar demasiado em nós mesmos. Neste caso, muitas pessoas atrás de uma fidelidade à doutrina, as atitudes não correspondem ao que nós afirmamos sobre a necessidade da graça, e acabamos por confiar pouco na graça. Se nós não reconhecemos a nossa realidade concreta e limitada, não dá para ver os passos reais e possíveis que o Senhor nos pede em cada momento, depois de nos ter atraído para perto de si. A graça atua na história de cada um de nós, e em geral nos toma e nos transforma progressivamente. Por isso, se recusarmos a essa modalidade da ação de Deus, que é progressiva, que entra na nossa história, nós podemos chegar a negar essa graça, e bloqueá-la, embora exaltemos a graça com as nossas palavras. Quando Deus se dirige a Abraão, Ele lhe diz, eu sou o Deus Supremo, anda na minha presença, e se é perfeito. Para poder ser perfeitos, como é do agrado de Deus, é ainda o ensinamento do Papa, precisamos viver a vida humildemente na presença dEle, envolvidos pela sua glória, precisamos andar em união com Ele, reconhecendo o seu amor constante na nossa vida. É necessário perder o medo da presença de Deus, pois Ele só pode nos fazer o bem. Ele é o Pai que nos deu a vida e nos ama tanto. Uma vez que aceitamos este amor, deixamos de pensar a nossa existência sem Deus, e vencemos a autossuficiência, e desaparece a angústia da solidão, porque quando você acha que não deu conta, você se torna triste, solitário, porque apostou apenas na sua própria capacidade. E se deixarmos de pôr Deus à distância, se vivermos na sua presença, nós permitiremos que Ele examine os nossos corações, para ver se estamos no caminho reto. Assim, querido irmão, querida irmã, conheceremos a vontade perfeita e agradável ao Senhor, deixaremos que Ele nos molde como um oleiro. Tantas vezes dissemos que Deus habita em nós, mas é melhor dizer que nós habitamos nele, que Ele nos possibilita viver na sua luz e no seu amor. Ele é o nosso templo verdadeiro. Uma só coisa, desejo ardentemente, habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Um dia, em seus átrios, vale mais do que mil. É em Deus que nós somos santificados. Querido irmão, querida irmã, mais um passo, nessa belíssima exortação do Papa sobre a santidade, que estamos pouco a pouco, respigando daqui e dali, alguns dos grandes ensinamentos e que eles sirvam realmente para o nosso crescimento. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, depois de amanhã é a grande festa de Corpus Christi. Nossas paróquias estão se engalanando, preparando bem a celebração de Corpus Christi. Celebrarei a Santa Missa primeiro na Catedral às sete horas da manhã e quem quiser participar dessa celebração que será presidida pelo arcibispo, sinta-se convidado, convidada. Depois da missa, a procissão eucarística, que vai sair da catedral, vai passar na frente da igreja de São Joãozinho, ali vai haver a benção eucarística e depois a procissão terminará na Praça do Carmo, na igreja do Carmo, ali mesmo na Cidade Velha. E as diversas paróquias e regiões episcopais estão se organizando. Eu celebrarei a Santa Missa depois às dez horas para inaugurar o Seminário Providentino Mons. Edmundo Igreja. É um seminário da nossa Arquidiocese. Parabéns ao Movimento Providentino, parabéns especialmente ao querido Padre Antônio Luiz, que foi um grande herói dessa construção. Então vamos inaugurar esse seminário, primeiro com a missa na Paróquia São José de Anchieta e em seguida a benção do novo seminário. E celebrarei às dezenove horas na Paróquia do Santíssimo Sacramento em Marituba. Um abraço, Deus abençoe o Padre Evandro, todos os seus paroquianos. Vai ser uma alegria mais uma vez estar com todos vocês. E as perguntas que as pessoas nos enviaram. Professor Paulo Sidney de Capanema, sou filósofo e teólogo, gostaria de saber se há uma pastoral do exorcismo na região norte. Qual o motivo da raridade de exorcistas no Brasil? Veja só, professor Paulo Sidney, cada diocese tem primeiro no bispo a figura do exorcista, quando é necessário. E se houver a situação, como há poucas semanas eu respondi uma pergunta semelhante aqui, então o bispo ou pode fazer pessoalmente o exorcismo, ou então ele pode dar a delegação a algum sacerdote, que deve se preparar seriamente para fazer exorcismo. No ritual dos exorcismos, se diz que nós temos os chamados exorcismos menores, que são as orações para a libertação do mal, que são muito utilizadas entre nós também. Quantas vezes as pessoas fazem essas orações pedindo a libertação do mal. Agora, o chamado exorcismo maior, ele só pode ser feito com a orientação e autorização do bispo. Existem exorcistas pelo Brasil afora. Para dizer, aqui na Arquidiocese de Belém, nós não temos hoje um exorcista nomeado. Se houver necessidade, então eu vou estabelecer, junto com os outros bispos, ou que um de nós faça o exorcismo, ou que nós atribuamos essa responsabilidade a algum sacerdote. Penso que a igreja tem um discernimento muito claro a respeito disso, porque a gente precisa estar atento, porque muitas vezes são reações de caráter mais emocional, psicológico, psíquico, do que propriamente uma possessão demoníaca. O ritual de exorcismo diz que a gente tem que esgotar todas as explicações naturais, para depois verificar se realmente existe um fenômeno de uma possessão diabólica. João Paulo de Belém. Um padre pode ficar quanto tempo em uma paróquia? João Paulo, nós temos recomendação da igreja, de que na legislação complementar para o Brasil, coloca que as nomeações podem ser por seis anos. Ou como nós fazemos no caso da Arquidiocese de Belém, eu faço a nomeação por tempo indeterminado, para que, segundo as necessidades da paróquia ou da Arquidiocese, nós tenhamos a necessária liberdade para transferir um padre de uma paróquia para outra. Então, por tempo indeterminado, se você acompanhou a posse de algum sacerdote, está escrito assim, por tempo indeterminado, até que o arcibispo determine uma outra coisa. Então, depende muito das várias situações. Aqui, na nossa Arquidiocese, nesses oito anos que sou arcibispo, eu já mudei praticamente todos os sacerdotes das suas funções. Apenas um caso, também por motivos ligados à saúde do próprio sacerdote, é que eu não fiz transferências. Mas todos os outros já foram transferidos de um lado ou de outro. E quando são os religiosos, a congregação religiosa, tem esse tempo de cinco, seis anos, às vezes três, de acordo com as normas de cada congregação. Então, quando há essa mudança, a congregação apresenta o sucessor, o substituto ao bispo, para que ele oportunamente faça a nomeação, o acolhimento daquele novo sacerdote. Lúcia Leão de Belém. Qual o papel da igreja neste contexto de apatia da sociedade, diante desses assaltos aos nossos direitos sociais? O papel da igreja é estar muito unido a todas as pessoas que estão sofrendo. O papel da igreja é ter uma visão crítica. Quem participou de missas que eu presidi neste final de semana, eu me referi com descrição, mas também com firmeza. Há poucos dias nós promovemos uma reunião e vamos fazer outras nessa mesma direção, que nós estamos chamando de diálogo para a paz. É um trabalho que nós queremos fazer em nossa sociedade. A igreja tem que ser aquela que defende os valores correspondentes à dignidade da pessoa humana. Só que as pessoas não podem esperar de nós que tenhamos poder de administração da sociedade ou poder de polícia. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é formar consciência. A nossa missão é criar esses bolsões de solidariedade, de participação, de envolvimento das pessoas. Djalma Nascimento. Dom Alberto. Eu moro em São Miguel do Guamá. Muitas vezes que assisto à missa, fico observando na hora que o sacerdote faz a consagração e na hora do cordeiro, os câmeras, muitas vezes mostram o povo. Não é para mostrar Jesus nessa hora, em vez de mostrar o povo. Veja só, aqui nós temos o esforço dos nossos câmeras, no nosso caso, da TV Nazaré, que são orientados e a direção de TV vai conduzindo-os para que se mostre a cena principal da liturgia. Então, durante a consagração, eu posso assegurar que os nossos câmeras sempre estão voltados de ângulos diferentes para o altar onde acontece a oração eucarística. Em outros momentos, como você disse aqui no Cordeiro de Deus, pode acontecer que o câmera mostre a comunidade ou alguma cena correspondente àquilo que se está vivendo. Muitas vezes, eu vejo, por exemplo, a missa diária na Basílica de Nazaré, muitas vezes eles apontam para cenas que estão ali naquelas pinturas ou mosaicos correspondentes àquilo que está acontecendo no altar ou anúncio da Palavra de Deus. Uma pergunta que chegou sem identificação. Minha patroa se diz católica, mas vive falando o nome do diabo, vive aborrecida. Não entendo que católica é essa que nem na igreja vai. Bom, primeira coisa, reze por ela, né? Certo? A pessoa vive muito aborrecida, católica ou não, não faz bem para ela. Cada um de nós precisa fazer o esforço de se deixar transformar pela graça de Deus e manter também esse sadio bom humor. O Papa, na exortação apostólica sobre a santidade, eu já contei isso aqui no nosso programa, ele coloca a certa altura uma oração de São Tomás Moros, um santo do século XVI, e a oração dizia, ele começa assim, Senhor, dá-me boa digestão e também alguma coisa para digerir. Depois, a certa altura diz, dá-me a graça do bom humor, que eu aprenda a rir das situações da vida. Então, é bom que a gente reze e peça para essa pessoa que lhe seja alcançada isso. Eu prefiro que a gente não julgue o fato da pessoa ser católica ou não, mas que a gente queira bem a essa pessoa, sendo católica ou não, e que ela seja ajudada, se é católica, a viver a sua vida como católica. Vânia Almeida, de Belém. Sou batizada, fiz a primeira comunhão crismada e sou casada somente no civil há 20 anos. Desde então, não comunguei mais, vou à missa todos os domingos e sinto não poder comungar. Gostaria de saber se posso comungar. Vânia, procure o sacerdote da sua paróquia, converse com ela, com ele. Se vocês dois não têm outros vínculos, por que não regularizar a situação? Faça o caminho do casamento, acerte a vida. Se os dois são livres, por que não se casar? Pode fazer a celebração do casamento, até de uma forma muito discreta. Na igreja, com o padre, duas testemunhas e vocês dois, precisa fazer propaganda, precisa fazer festa para esse casamento. Existem situações em que o bispo, quando, por exemplo, uma das partes, se recusa a ir à igreja, mas a parte que quer viver o sacramento, ela quer comungar. Então, o sacerdote encaminha para o bispo e o bispo faz a chamada sanação na raiz. A expressão em latim é sanácio e radice. A sanação, a cura na raiz, é que eu decreto, o bispo pode fazer isso, decretar aquela união como casamento, como sacramento. Eu tenho dado essa solução para muitas pessoas, mas o ponto de partida é ir atrás do sacerdote de sua paróquia, porque ele saberá orientar os passos a serem dados. João Paulo de Belém, quem fundou a Ordem Providentina? João Paulo, primeiro que não é uma Ordem, é um movimento providentino. Começou com Mons. Edmundo Igreja, para formar catequistas e também para formar sacerdotes. Então, eu tenho, nessa semana, a inauguração do Seminário Providentino Mons. Edmundo Igreja, que é um seminário da Arquidiocese de Belém. Esse seminário forma sacerdotes, que têm o compromisso de viver juntos, um com o outro, viver em comunidade e depois que trabalham nas paróquias ou no trabalho catequético da Arquidiocese. Ou, havendo possibilidade, podem ampliar as dimensões missionárias, indo para outros lugares. Como nós temos um missionário providentino, até agora era o padre Lucivaldo, em Mocajuba, que é a terra do Mons. Edmundo Igreja, na Arquidiocese de Cametá. E a partir agora do meio do ano, vai um outro sacerdote, que é o padre Lucivaldo, que toma posse na quinta-feira como novo diretor do movimento providentino, ele deve retornar a Belém. Então, vai um outro sacerdote, o padre Antônio Luiz, para Mocajuba, e nós mantemos, então, essa experiência missionária na terra de origem do Mons. Edmundo Igreja. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Mons. Edmundo Igreja. Mons. Edmundo Igreja. Mons. Edmundo Igreja.